Fundador ACBN, Avelino Collio, ato assunto, né? Bem-gira participa seminário, né? Organiza-se a Associação dos Combatentes da Brigada Negra com o Movimento Camponeses Timor-Leste e o município Aileu, Domingo, né? Avelino Collio, suba o movimento no membro ACBN, inclui povo, atuí-lhe líder, né? E a capacidade, rodidade, a Cadoras Gritura Sunrise, mais Timor-Leste, no né? Belhadi a povo, né? Morais. Avelino Collio, 2022, Mocatil, a CBN, a cara que ela coi tem vota para a Emaíra. A cara que ela coi! A cara que vota para a Emaíra é que ela coi! Preparado, calai! Preparado, vota para Cadoras, mais costas ouro! Cadoras, a mãe tem que ver o que na vôlei, e tem que moro na vôlei, e tem que voar na vôlei! Industrialização, processo normal, lá é o relo! A maioria manda, e tem o sistema democrático. Eleições de Inalima Lima, e tem que aceitar qualquer mudança, qualquer transformação, político, social e econômico, e a Itinerã tem 11 canais democráticos. Bá vota! Avelino Collio, Mocatil, considera o Cunha, tira-tiraаствou o Cunha, mas coloco castanú, o Cunha, de emalós e pelat tuber Jones grooviu como pessoas coloco. Catanú, te ar right?... o Cunha… Lembre... Seja que foi a Anitta, atitafou no vinte e quatro anos. Láia! Seja que foi no vinte e quatro anos, maga agricultoresia. E em momentos mais difíceis, e tem a luta boa com o racicã, resistência mora e só a farina, roa ferro, roa batata, roa saída, mas que me cura! Sem me cura, a rao se vira lá vá, Ita la bela sobrevivi, Ita la bela lori teniu fundo para hoje.